Me larga, não enche Você não entende nada, eu não vou te fazer entender Me para de frente É que você nunca quis ver, não vai querer, não quer ver Meu lado, meu jeito O que eu herdei de minha gente nunca posso perder Me larga, não enche Me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver Cuidado, oh gente Está no meu querer poder fazer você desabar Do salto, nem tente Manter as coisas como estampo que não dá, não vai dar Quadrada, temente A melodia do meu samba com você no lugar Me larga, não enche Me deixa cantar, me deixa cantar Me deixa cantar, me deixa cantar Eu vou clarificar a minha voz Gritando nada mais de nós Mando meu bando anunciar Vou me livrar de você E aí E aí E aí E aí E aí E aí